Música O Reado Nobel da Paz, a la conferência virtual internacional com as ameaças da paz na segurança mundial. Em Estados Unidos e na Europa, eu agradeço a vocês todos por ouvir comigo. Mas que ocupado o processo de campanha pela presidencial, o Reado Nobel da Paz, Jerram Zorta, se sacrifica tempo balão que houve a teleconferência internacional em município Baukau, Tukusanulukalang, Ores Timor-Leste. Em um meeting, com as ameaças da paz na segurança mundial, acompanha direta o líder nacional que era a senhora na Guzman. O candidato presidente da República e a eleição presidencial, Jerram Zorta, tem convite que lidera a teleconferência internacional e intelectual no político será e de colher com a situação atual no continente África, situação rai-laren, ameaça da paz na segurança mundial. Houve um programa em Zoom, uma conferência para os intelectuais, políticos, figuras africanas, que trabalham em Lagos, em Abuja, em Nigéria, trabalham em fazer o terceiro. E agradecemos o convite para a nossa reunião e para fazer o keynote do speech. Houve um convite para a nossa reunião, para a nossa reunião, para a nossa reunião, para a nossa reunião, para a nossa reunião. Também é um compromisso em Navan, mas um compromisso muito internacional, então tem que haver. Tem uma naver a tua colher, com a Navan, a atual situação, a África, a situação mundial, ameaças, a segurança, antes da minha marca, a Rumião Jané, se dá o que a Rússia invade a Ucrânia, agora, claro, a Rússia invade a Ucrânia, tem muitas manas, tanto desafio bom das Nações Unidas, desafio bom para o sistema multilateral. Agora, 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 vamos lá. Participa na teleconferência internacional intelectual, líder político, a Rússia na São África, América, Europa, não sei lutar, Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, XMN. Tchau.